Como ter sucesso com penteados sem ter um salão próprio? Olá, meu nome é Esther, sou especialista em penteados e ensino cabineira cristãs a realizarem qualquer penteados com segurança e faturar mais de R$ 3.000 por mês. Se você gosta de conteúdos como esse, já me segue aqui para aprender mais sobre penteados. Se você fica pensando que você precisa ter um espaço próprio para atendimento, você só vai adiar sua carreira com penteados. E se você ficar só esperando o tempo perfeito, você só vai perder clientes, porque enquanto você não está atendendo, outras cabeleireiras estão. No início, antes de conquistar o meu salão, eu sempre ia atender fora, como freelance, nos locais de eventos. E isso é uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas, para que elas possam conquistar clientes sem mesmo ter um espaço físico. Porque assim elas já vão aumentando a clientela, tendo mais resultado financeiro e aí sim poder conquistar o seu tão sonhado salão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos próximos dias eu vou fazer um workshop exclusivo para cabeleireiras cristãs que querem realizar qualquer penteados com segurança e faturar mais de R$ 3.000 por mês. Vai ser online e gratuito, digite eu quero aqui nos comentários para você receber o link por mensagem e garantir a sua vaga.